E aí minha família 78 aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos nessa mais um videozão para o nosso canal, caramba! É, vamos responder aí a pergunta do Dierote Luiz, Dierote Luiz. Man, uma dúvida que tenho sobre troca de marcha. Independente da velocidade que você está, na troca de marcha, se eu soltar rápido a embreagem, a moto morre? Ou tem um limite de velocidade que a moto não morre mais? Mas, tá, independente da velocidade, troca de marcha, é, vamos nessa. Ó, pessoal, mano, antes de qualquer coisa, mano, ajuda a nós aí, pô. Deixa aquele likezão cabuloso aí para nós nesse canal, mano. Deixa um comentário também, que eu quero ler o seu comentário, ó. Os likes e o comentário me ajudam, tá ligado? Fico aí trazendo esses conteúdos para vocês, estou na meta de trazer... Sai, cachorro, velho! Eu estou na meta aí de trazer vídeos novos para vocês aí todo dia, mano, e dá trabalho, velho. Ó, eu faço de tudo para responder todos os comentários, mano. Eu respondo todos, 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 todos. Então, mano, me deixa um like aí, firmeza, se inscreve no canal também para fortalecer a gente. O seu comentário ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, fechou? Obrigadão, vamos lá, independente da marcha, quando você for trocar, a moto não morre, beleza? Eu acho que a dúvida dele, mano, é mais referente porque, assim, na primeira marcha, muitos iniciantes erram bastante, que eles soltam a marcha, perdão, a embriagem um pouco mais rápida e a moto acaba morrendo, tipo aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Tipo aqui, ó, por exemplo, ele acaba soltando a embriagem rápido e a moto morre, se liga só, ó. Aí a moto começa a andar, o iniciante pega, ó, e solta de uma vez. Pronto, a moto morre, tá ligado? Então, a dúvida dele é essa, na troca de marcha, se ele soltar a embriagem rápido, se a moto não vai morrer, mano, ela não morre. O certo realmente é fazer isso mesmo, ó. Troca de marcha rápido, ó lá, ó. Já troquei, troquei outra. É jogo rápido, mano. Aperta a embriagem, encaixa a marcha que você quer e solta a embriagem de novo. Na sequência, ó lá, vamos de novo, ó. Já foi mais uma. Ó lá, irmão, na embriagem. Mais outra. Cada vez que eu puxo aqui, a... Cada vez que eu puxo aqui o manete da minha embriagem, eu tô também jogando lá embaixo, no pé pra cima, o câmbio, tá ligado? Olha lá o câmbio lá, ó. Eu tô jogando o câmbio pra cima ou pra baixo, né? Depende da redução. Agora na redução de marcha. A mesma coisa, ó. Uma, mais uma. Tá ligado? É, a moto não morre, mano. E esse é o jeito certo, tá ligado? Se você demorar de... Ih, mano. Se você demorar demais pra soltar a embreagem, a moto... E você voltar a acelerar, a moto vai dar aquela... Tá ligado? Ela vai dar aquela acelerada, assim. Vamos descer aqui, ó. Ela vai dar aquela acelerada, tá ligado? E vai dar aquela queimada na embreagem. Se você soltar a embreagem e demorar demais pra acelerar, a moto pode perder a velocidade que é a velocidade ideal pra marcha que você iria colocar e ela vai acabar tremendo e vai morrer. Tá ligado? Então, tudo é questão de sincronismo, mano. Você tem que sincronizar tudo. Fechou? Então, vamos fazer uma demonstração aqui também, ó. Deixar aqui a viseira aberta. Vou fazer uma demonstração, no caso, de uma troca de marcha errada. Quando a gente... Por exemplo, a única marcha que se solta a embreagem devagar, mano, é a primeira marcha, tá ligado? A única. Vamos supor que você solte a embreagem devagar em outra marcha, tipo na segunda, ó. Primeiro, ó. Vou passar pra segunda, ó. Joguei pra segunda, agora vou voltar a acelerar e vou soltar devagar, ó. Ó. Viu? A moto dá... Ela faz assim, ó. Tá ligado? Isso é errado, mano. Agora vou fazer uma outra demonstração. Vamos lá, vamos lá. Mais uma aqui. Errada, tá? Vou fazer a demonstração de quem demora um pouco pra soltar a embreagem. Ó. Vai... Tô de primeira, certo? Vai passar pra segunda e faz assim, ó. Joga pra cima, né? E acelera e demora de soltar, ó. Isso é errado, mano. A embreagem queima e aí você vai causar um desgaste prematuro da sua embreagem. Agora, você vai fazer a troca de marcha e acaba demorando pra soltar a embreagem. Pra voltar a acelerar. Então você faz até a troca certa. Só que na hora de voltar a acelerar, você demora muito. Aí fica tipo assim, ó. Você pega, ó. Fiz a troca. Coloquei. Soltei a embreagem. Aí demorei de voltar a acelerar. A moto já perdeu a velocidade, ó. Ela tá tremendo. Tic, 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 tic. Se eu continuar assim, ela vai morrer. Ela vai ficar tic, 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 tic. E vai apagar, quer ver, ó. Ela tá tremendo pra caramba. Tic, 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 tic. E vai morrer. É só não morreu porque eu segurei aqui no... Na embreagem, tá ligado? Então, o correto é tudo isso. É assim, mano, ó. Puxou, encaixou lá, soltou. Puxou, encaixou lá embaixo, soltou. Para de acelerar, puxa, pá, pum, pá. Tá ligado? Então, é isso aí, mano. O que você... Tipo assim, você falou, ah, existe uma velocidade limite que a moto não morre mais. Irmão, agora vamos supor que você queira parar a moto, tá ligado? Se você quer parar a moto, vamos supor que, ó, vou reduzir para a primeira marcha, ó. Tô na primeira. Se eu quiser parar a moto, eu vou fazer o quê? Obviamente, vou parar de acelerar. Se eu estiver numa rua reta, numa descida, eu vou acionar o freio, né? Mas como eu tô meio que numa subidinha, eu não vou acionar o freio. Eu só vou ir parando de acelerar, ó. Se eu não pressionar a minha embreagem agora, a moto vai morrer. Se liga, a moto morrendo, ó. Não morreu porque eu segurei na embreagem. Então, ou seja, ela chegou no limite ali de 5 por hora, mais ou menos, ó. 9, 8, 5. Em 5 por hora. Em 5 por hora. Se eu não segurasse a embreagem, a moto ia morrer. Então, o limite, assim, para a moto não morrer, quando eu tô querendo parar ela, que ela tá muito devagarinha, é 5 por hora. Vocês viram ali agora. A hora que chegou em 5 por hora, ela tava quase morrendo, mano. Na hora que ela ia morrer, eu, pum, segurei na embreagem. Ela não morreu. Beleza? Então, mano, procura acertar aí as trocas de marcha. Solta, assim, sempre rápido, tá ligado? Única marcha aqui. Firmeza. Ai, caraca. Caraca. Falei caraca, hein? Caraca. A única marcha que se solta aí devagar a embreagem é a primeira, mano. Depois disso, meu parceiro. O alá. Frau. É rápido. É puxou, encaixou, soltou. Já era. O plês. Mano, me deixa aquele likezão para fortalecer a gente aí, pessoal. Coloca um comentário aí, por favor. Quando não sabe o que escrever, só que eu escrevo assim, top. Top, jefão. Porra, ficou bom o vídeo. Comenta para mim aí, por gentileza, mano. Se ficou claro. Se deu para entender, tá ligado? Se está da hora o vídeo, mano. Nossa, deitadão, hein? Porque isso me ajuda bastante, tá ligado? Dá trabalho, pessoal. Dá trabalho, mano. Hoje eu estou praticamente vivo aí no YouTube, mano. Para vocês, tá ligado? Tem umas vendas que eu faço. Eu trabalho com vendas também, né, mano? Vendo os produtos físicos. Vendo os produtos digitais também, tá ligado? Mas eu me dedico bastante aí hoje em dia no YouTube para vocês, mano. É para vocês. Fechou? Então tamo junto, tá ligado? Que é nóis e depois dá nóis de novo. Aquele forte abraço, um cheiro e uma massa. Aquele forte abraço.